Integrantes do movimento Sem Terra ocuparam hoje uma fazenda na região metropolitana de Porto Alegre. A ocupação faz parte da jornada nacional de luta pela reforma agrária do MST e não tem prazo para terminar. O grupo ocupou a fazenda Tio Faustino, a 55 quilômetros de Porto Alegre, no município de Eldorado do Sul. Os integrantes do MST denunciam que a área está abandonada. Ela está, segundo os vizinhos, há oito anos parada e a gente vê, é visível, que ela tem um vassoral que já tem anos, então agora de pouco que lavraram ela. Mas a gente reivindica ela para a produção de alimento, que a gente quer terra para produzir comida, que a terra tem que cumprir com a sua função social, que é produzir alimento para a população. A ocupação acontece em protesto pelos 20 anos de impunidade do massacre de Eldorado dos Carajás, onde 19 sem-terras foram mortos e até agora ninguém foi punido. As 350 famílias que estão aqui vieram de cinco acampamentos de sem-terra na região metropolitana. A ideia agora é se reunir com o INCRA para negociar a compra das terras. O proprietário tem que manifestar interesse de venda para o INCRA ou ela ser desapropriada por improdutividade, que ela tem oito anos, que ela já foi, já é comprovado que ela não produz, então ela é improdutiva.